Os vereadores de Mato Paz se reuniram mais uma vez em sessão ordinária e diversos assuntos foram abordados. Entre as matérias que estavam na pauta, destaque para o projeto 008-2013, que trata da regularização dos chacareiros. O programa Meu Chão Legal entrou em pauta na sessão passada e continua em análise pelos vereadores. Vários chacareiros foram prestigiar a sessão de ontem, mas o projeto não entrou na pauta. O vereador Edivandro fez um pedido de vistas para que o mesmo seja analisado por mais alguns dias. A gente subentendeu que existia alguma coisa que podia ser bem melhorada, bem reparada dentro do projeto. Então a gente fez aquilo no primeiro momento, o pedido para o declínio das comissões, a gente conseguiu ganhar em uns 30 dias, ter analisado e visse que lucramos com isso porque conseguimos identificar algumas formas de poder melhorar. E agora fazer mais uma vez o pedido de vistas para que a gente possa discutir junto com a parte mais interessada, que é o chacareiro. O presidente da Câmara, vereador Celso Costin, disse que já havia um consenso em prorrogar o prazo para a votação do projeto das chacras, para analisar algumas mudanças de redação, para facilitar o entendimento. Outras matérias também foram analisadas em plenário, como por exemplo, um pedido do vereador João Mecânico, solicitando esclarecimentos sobre o destino dos bancos da praça do bairro ZH3. Porque os bancos é da gestão bem anterior, se eu não me engano na época do prefeito Simbal Barbosa, que hoje é o nosso governador, os moradores doaram os bancos e até pintaram, tem até o nome dos doadores, que são as famílias. Então hoje estão até meio sem jeito assim, vem cobra da gente, porque onde foi parar esses bancos? Então foi na gestão passada, retiraram os bancos e não trouxeram de volta. Então nós queremos saber, aonde está, se está em outro setor, outra praça, outro local, ou tiraram para reformar e está lá guardado no departamento, no pátio, alguma coisa. Então eu acho que o povo tem que precisar de um esclarecimento, aonde está o que é deles, o que é justo, o que é nosso também. Os vereadores votaram as contas da gestão passada, que vieram com parecer aprovado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Por sete votos a dois, foram aprovadas na sessão. Isso, hoje nós tivemos a votação, né, e foi aprovado as contas do ex-prefeito, Fernando Zafonato, onde votei acompanhando o parecer favorável do Tribunal de Contas. Bruno Mena pediu esclarecimento sobre a parceria entre o município e o IFMT, para a vinda de curso de agronomia para Matupá. Fizemos um requerimento à coordenadoria da IFMT lá em Sorriso, do Campo de Sorriso, onde o município de Matupá foi contemplado no ano passado com a extensão do curso de agronomia, só que até o momento não foi feito edital, não sabemos ainda como é que vai ser o vestibular, então fiz um requerimento para saber o que está acontecendo, o quanto tempo vai demorar, o que precisa da administração municipal e da Câmara Municipal, para que comece o quanto antes esse curso de agronegócio, curso de agronomia no município de Matupá. Afinal, estamos num polo hoje do agronegócio e precisamos de cursos desse aí, para que possa beneficiar os nossos estudantes, trazer gente de fora, e as pessoas do nosso município possam fazer uma faculdade de qualidade na IFMT como curso de agronomia. O vereador Capitão aproveitou seu espaço na palavra livre, para parabenizar a Prefeitura Municipal pelo lançamento do Natal Iluminado. Temos aqui a parabenizar a administração pública, no nome da Lídia, a Lídia Chavosky, que não me deu esforço para que o nosso Natal Iluminado fique uma coisa mais linda do mundo. Agradecer todos os envolvidos, os voluntários que lá estiveram ajudando, Cecília Estafuso, do sindicato, também teve a sua parcela, Então, com certeza, a nossa cidade vai atrair o público da nossa região. E que vendo uma cidade bonita, iluminada, com certeza, Matupá cresce dia a dia.